Olá a todos e sejam bem-vindos, meu nome é Fontana e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo gravado em 2022 que esse ano nos traga apenas coisas boas. E o vídeo que eu vou gravar hoje, eu acho que foi o vídeo mais pedido aqui no canal que foi pra testar as makes da Shein. E na realidade a marca se chama SheGlam, mas é a marca da Shein. Enfim, hoje a gente vai testar algumas makes da Shein. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, então fica de olho aqui no canal pra você não perder nenhuma atualização. Vai ter vídeo aqui no canal testando makes, laces, roupas, acessórios. Então já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos quando eles saírem. E antes de ir pro vídeo, já deixa aquele like delicinha e vai comentando tudo o que você tá achando aqui embaixo. Eu sou arroba Fontana no Instagram e arroba It's Fontana no Twitter e no TikTok. Já estou com a minha pele hidratada, hoje a gente vai testar uma base mate e eu tenho a pele seca. Tá inverno aqui na Suécia, fica tudo muito, muito seco. A primeira crítica que eu tenho pra fazer sobre a Shein foi de que, gente, as maquiagens vieram num sacão. Num sacão de plástico. Literalmente, eu já trabalho com maquiagem há um bom tempo. Eu nunca vi maquiagens sendo enviadas, tipo, num saco de plástico. E literalmente, quando eu estava cortando o saco pra abrir, as maquiagens começaram a despencar pra fora do saco. Então, assim, a primeira crítica que eu tenho pra fazer é de que eu acho que poderia ter sido melhor embalado, assim, sabe? Algumas caixas vieram esmagadas. Eu entendo que os preços da Shein são super baratos. São super em conta comparados com outras marcas. Mas, ao mesmo tempo, a gente espera, né, que as maquiagens cheguem inteiras. Eu dei uma olhadinha no Google, no Twitter, nas redes sociais sobre pessoas que receberam as maquiagens, tipo, amassadas, esmagadas, os sacos rasgados. Enfim, essa é a primeira crítica que eu tenho pra fazer. Mas, são preços muito baratos. Eu acho que a gente comprou esses produtos com 25% e eles já estavam na promoção. Então, foi, assim, mais barato do barato que já custa. E, honestamente, eu... Cafeína tá em dia, Brasil? Vamos colocar essa cafeína em dia? Eu, como maquiador, hoje em dia, 99,9% dos produtos que eu utilizo, eu procuro que eles sejam veganos, que eles não sejam testados em animais, que sejam maquiagens que eu sei de onde vieram os ingredientes que são feitos. Então, assim, com a She Glam, com os produtos da Shein, eu não consegui muito bem encontrar. A origem dos produtos eu até encontro, que eu sei que eles vêm da China. Mas, o que eu sei da China é de que as políticas que eles têm de produtos de maquiagem, de skincare, são bem diferentes das políticas que a gente tem, por exemplo, na União Europeia ou até mesmo no Brasil. Mas, enfim, se você se preocupa com essas coisas, se você é vegano, se você quer utilizar produtos que não foram testados em animais, faça a sua pesquisa, porque isso é muito, muito importante. O que a gente sabe é que essas produções em massa de produtos, assim, pode ser que não sejam as melhores condições de produção mesmo, tá? Isso é um assunto bem delicado e algo que é bastante profundo, que a gente precisa realmente fazer uma grande pesquisa a respeito. Então, se você se importa e se preocupa com essas coisas, pesquise antes de você comprar na Shein, tá bom? O primeiro produtinho que eu vou estar testando aqui, eu vou testar esse óleo labial, Jelly Wow, ele se chama. É um óleozinho labial de hidratação, tô com a boca seca, no inverno a minha boca seca, gente, tudo seca aqui, mas no inverno. Então, enquanto a gente estiver fazendo essa make, eu já vou deixar ele na minha boca e vamos ver se ele vai hidratar. Hum, ele tem um cheirinho de melancia. É melancia ou morango? É morango. Então, vamos deixar ele na boca? Ele tem uma consistência bem cremosinha. Não fica tão brilhoso como um gloss. Tô me sentindo bem hidratadinho, sim. Vamos ver aqui o que tem na composição. Aqui tá dizendo que é um óleo labial hidratante, que é uma jelly, ou seja, ele tem essa textura de gelatina. Tá dizendo também que ele não é stick, que ele não é grudento, e isso é verdade. Tô sentindo meu lábio já hidratadíssimo. Vamos ver durante a make se ele vai permanecer na boca, se ele vai desaparecer. Tá dizendo aqui que ele tem antioxidante de morango, tem ácido hialurônico, então vai ter hidratação, que parece uma hidratação divina. Tá escrito aqui, gente, que babado, hein? Bom, as maquiagens vieram no sacão que eu falei pra vocês, né? Mas eu preciso dizer que, olha só, alguns dos produtos vieram no plástico bolha. Já saí apertando e esmagando porque eu sou dessas. Tenho esse vício de plástico bolha. Essa daqui é a base Complexion Pro She Glam, que é uma base mate Long Lasting Breathable, que é uma base de longa duração. Breathable é quando ela tem essa textura mais fininha, que a pele vai respirar. E, gente, ela vem num saquinho de veludo. Ai, que tudo! Ela vem, olha, bem embaladinha, viu? Olha essa embalagem! Que chique! Não sei se a cor vai dar certo. Ih, eu acho que não, tá meio amarelado isso daqui. A minha cor é a Butterscotch. Deixa eu ver o que tá dizendo aqui na embalagem. Olha, tá dizendo que ela é a prova d'água, resistente a suor, não tem cheiro. É isso aí, produção. Muito interessante, fiquei curioso agora aqui pra testar essa base. Tem um site chamado Findation.com, que nesse site, tipo, se você tem uma base que você gosta da cor, eu não sei se vão ter as marcas nacionais do Brasil. Mas, sei lá, você tem uma base da Huda Beauty, ou da NARS, ou, sei lá, da Too Faced. Uma cor que você gosta, e você vai comprar alguma base online, lá você pode escrever a cor da base que você tem, que você gosta, que ele vai achar a cor correspondente de todas as outras marcas grandes do mercado. Então, muito bom. Eu utilizei esse site pra testar, pra encontrar a minha cor da Shiglam. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Vou começar aplicando um pump desse lado do rosto. Cadê você? Tá, foi um pump e meio aqui. Vou pegar uma esponjinha molhada, e vamos ver. Olha, ela é bem cremosa, tá? Ela não caiu, não é tão líquida. Tem cheiro de base. Essa cor tá um pouco amarelada pra mim, mas eu acho que vai dar certo. Primeira camada aplicada. Sucesso, produção! Linda! Linda essa finalização. Vou passar do outro lado agora com um pincelzinho. Vou utilizar esse pincel de base. Não é um kabuki, ele é um pincel um pouquinho mais compacto, mas não chega a ser tão kabuki. E aqui temos o lado aplicado com o pincel e o lado aplicado com a esponjinha. O lado com o pincel tem mais cobertura, isso é óbvio. Quando você aplica a base com o pincel, dá mais cobertura. E, gente, eu preciso dizer pra vocês que a finalização está lindíssima. Ela é um mate, mas não é aquele mate seco. É aquele mate bem moderno, que eu descrevo como semi-mate. É aquele mate que ainda assim deixa aquela finalização mais de seda, assim, na pele. E também preciso lembrar que eu hidratei bastante a minha pele antes, né? Vou passar mais uma camada dessa base. E vamos ver como que ela vai performar, sendo um pouquinho mais construída. Alguns momentos depois... A base está belíssima. Eu tô com duas camadas de base aplicadas. Eu gostei mais da finalização da base sendo aplicada com a esponjinha. Então, se eu utilizasse o pincel, acho que teria ainda mais cobertura. Eu descrevo essa base de uma média pra alta cobertura. Então, se você não quiser muita cobertura, aplica menos produto. Que eu acho que ainda assim ela vai ficar bem, bem bonita na pele. Eu não consegui achar o corretivo da Chic Glam. Tinham várias cores que estavam esgotadas. Então, eu vou passar o corretivo e depois eu volto pra gente testar o próximo produto. Corretivo aplicado. Agora a gente vai testar, gente. Esses produtos são a sensação da Chic Glam nesse momento. Que são os blushes cremosos. Eu comprei em duas cores. Na verdade, são blushes líquidos, né? Esse aqui chama Love Cake 101. Comprei duas cores porque eu não sabia qual que ia dar certo. E esse aqui é o 103 que chama Devoted. Que são os que estavam mais vendidos lá no site da Chic Glam. A embalagem... A embalagem é uma gracinha. Lindíssima, pra falar a verdade. O único problema é que eu não gosto quando esses produtos vêm. E eu não consigo ver exatamente qual que é a cor dele. Ele tem essa embalagem fosca branca. A gente vê aqui embaixo a cor. Mas eu acho difícil de identificar qual que é a cor que tá aqui. Mas eu vejo que esse aqui é mais um coralzinho e esse aqui é mais um rosinha. Bom. Eu sei que ele tem um aplicador... Bem diferentão. Gente, eu nunca vi nada disso. Na minha vida. Que medo! De testar esse negócio. Esse aqui é rosa e o outro é mais laranjinha. Eu vou começar com rosinha. Se for muito frio, a gente põe o laranjinha em cima pra dar uma esquentada no look. Mas me desejem sorte. A galera vem e faz assim, né? Não é tipo assim? Meu Deus, gente. É muito diferente de tudo que eu já testei. Deixa eu pegar... Vamos pegar um pincel? Será que eu pego um pincel? Vou pegar um pincel primeiro pra gente ver. Pra não absorver tanto pra gente ver essa pigmentação. Gente, lindo! Chocada. Vou passar um pouquinho do laranjinha em cima. Mas olha que lindo! Essa foi a cor... O mais rosinha, tá? Que se chama 101 Love Cake. Agora eu vou passar um pouquinho o laranjinha. Que é o 103 Devoted. Ele é mais escuro. Gente! Chocada. O rosa tava lindo, lindo, lindo. Chocada. Chocada! É muito lindo. Amei! Vamos para o próximo produto! Eu quero utilizar agora, gente. O pó solto. Dash Glam. Que chama Baked Glow Setting Powder. Eu tô utilizando uma cor caputino. Que era a cor mais vendida lá do site também. Que eu acho que é um pouquinho... Lembra um pouquinho banana. Pó banana que não é tão branco. A embalagem tá bem bonita. Vem com uma almofadinha. Fofinha também. Vamos lá! Eu vou pegar assim, ó. As embalagens estão muito bonitas. Pro preço que a gente paga. Eu vou fazer o baking, tá bom? Com esse pó. E seja o que a deusa quiser. Eu vou só tirar... Dar uma batidinha na base com a espondinha. Tá bom? Coloquei já o pó embaixo do olho. E na zona T. Onde eu fico mais oleoso. Onde craquela mais. Com a esponjinha. Mas agora nas outras partes do rosto. Eu vou pegar um pincel fofo. Vou deixar o baking agindo aqui por um tempo. Vou desenhar minhas sobrancelhas. E eu já volto pra gente testar mais produtinhos. Já fiz um olho básico. Vou tirar... O olho labial. Porque agora a gente vai testar batom. Eu senti sim que o olho labial deu uma hidratada. Primeiro produtinho que eu vou utilizar de lábios. É esse lápis labial. She Glam Velvet Matte Lip Liner. Na cor Misty Rose. Ele tá desse jeito. Nossa, que lindo! Olha essa embalagem fosca. Muito bonito. Ele é daqueles que você... Não é de apontar. Ele... Você mexe aqui na bundinha dele. E ele sobe. Como é um bocão de drag, a gata vai subir bastante com essa boca. Vamos ver. O lápis, ele é mais pro lado cremoso do que pro lado durinho. Tem dois tipos de lápis de boca. Tem aqueles que são mais durinhos e tem aqueles que são mais cremosos. Esse eu diria que é mais pro lado cremoso do que pro do durinho. Mas eu achei ele, tipo assim, extremamente mole pra trabalhar. Agora, eu vou testar um batom mate. Vocês sabem que drag não pode usar batom cremoso. Porque senão a peruca fica grudada. Esse é o She Glam Matte Ailer Lipstick. Na cor... Chic. 101. Olha essa embalagem. Uau. Muito bonito. É um nude que eu acho que tava entre os mais vendidos lá no site também. Ele tem uma finalização velvet. Isso não seria tão mate. Seria um mate mais hidratante. Mas vamos ver. Ele é bem confortável na boca. Ele não é um mate seco. Ele tem essa finalização semi-mate mesmo. Gente, temos mais um produtinho para finalizar esse vídeo. E esse é o Freak Please. Freak Please. Freckle Tint. Isso aqui é um lápis. Como é que... Vamos ver. Não sei se é um lápis, se é um... Isso aqui é um negócio de fazer sardinhas. Só que antes de fazer as sardinhas, eu vou ter que finalizar a pele. Finalizar toda a make. Porque esse aqui é o último passo. Gente do céu. É tipo um delineador. Uau. Isso aqui vai ser muito interessante de testar. Eu vou finalizar a minha make. E eu já volto aqui para a gente falar sobre todos os produtos. E testar esse último aqui que está bem diferentão. Viu? Me desejem sorte. E estamos de volta. E só para falar para vocês de que essa lace também é da Shein. Vai ter vídeo aqui no canal também fazendo o unboxing dessa lace. Botando na cabeça. Contando tudo para vocês o que eu achei. Olha esse close, viado. Tá passada? E também, ó. Vou dar para vocês o veredito final sobre as makes da Shein. Porém, temos ainda um produto para testar, gente. Que são essas sardinhas. Será que vai dar certo, gente? Ai, que medo. Eu não sei nem como usar esse produto. Ai, meu Deus. Que medo de estragar toda a make. Meu Deus. Meu Deus, gente. Que desastre. Eu estou fazendo esse trem errado? Meu Deus. Que desastre. Me ajuda. Que desastre, meu Deus. Gente, eu estraguei toda a minha maquiagem. Eu vou tentar salvar isso aqui. E eu já volto para a gente falar sobre todas as makes. Três dias depois. Às vezes, para algumas coisas darem certo na nossa vida. A gente precisa se jogar de cabeça. E foi o que eu decidi fazer hoje. Porque, gente, se é para usar. Se é para ter sardinha, então vamos ter sardinha. Não é não, querida? Gente, vamos lá então falar sobre todas as makes. Começando pelo óleo labial. Eu senti que ele hidratou a minha boca. Eu senti que ele foi gostosinho. Ele tem um cheirinho de morango. Tem vários cheirinhos lá no site da Shein. Esse é um produto que você precisa usar durante o dia e sentir se ele não vai ressecar a sua boca, se vai dar certo para você ou não. Mas a primeira impressão que eu tive foi bem gostosinha dele. Eu usei durante a aplicação da base. Quando eu tirei para botar o batom mate, eu não sinto que ele secou a boca. Eu acho que estava bem hidratadinho. Então, aprovado. Próximo produto, gente, foi a base. Eu não tenho absolutamente nada de negativo para falar sobre a base. Pelo contrário, eu acho que ela está muito bonita no meu rosto. Ela ficou mate, mas ela não ficou aquele mate seco, seco. Eu acho que ela ficou um mate bem moderno, bem bonito. Eu estou até impressionado, porque bases baratas geralmente não tem uma finalização assim. Fazem quantas horas que eu já apliquei, hein? Fazem umas cinco horas que eu apliquei a base. Ela está assim, ó, perfeita no meu rosto. Base aprovadíssima por Fontana. Também gostei. É uma cobertura médica, uma cobertura alta. Então, é tudo que a gente gosta. Próximo produtinho, gente, foram os blushes líquidos. Eu preciso dizer para vocês que esses foram os produtos que eu mais gostei de tudo hoje, gente. Eles foram muito fáceis de trabalhar. Eles ficaram lindos na minha pele. Eu amei a combinação das duas cores. O rosinha com o laranjinha para dar esse aspecto babadeiro. Para vocês terem uma noção. Eu não apliquei blush em pó. Eu apliquei, óbvio, o meu bronzer, o meu iluminador. Mas a gente ainda assim consegue ver o blush líquido refletindo sobre o pó, sobre o bronzer e sobre o iluminador. E isso é babadeiro, gente. Porque é uma coisa muito natural. É uma coisa, tipo assim, que dá para construir se você quiser mais pigmento. Mas você não precisa usar com base se você não quiser. É perfeito. Simplesmente perfeito. Porque você consegue utilizar do jeito que você quiser. Com base, sem base. Com pó, sem pó. É um produto sensacional. Eu entendo por que as pessoas gostam tanto e por que virulizou tanto esse produto. Próximo produtinho foi o pó solto. Eu não tenho absolutamente nada de negativo para falar. O pó não craquelou embaixo do meu olho. Eu estou usando um corretivo de alta cobertura, mate. E foi bom testar com pó. Porque geralmente se é um pó muito seco, ele já fica aquele aspecto bem, bem seco embaixo do meu olho. E esse daqui, ele está assim, bonito. Não tenho do que falar. A minha pele está com um toque bem, assim, não está seco, mas ele está meio aveludado. Do jeitinho que eu gosto, amei. Mas também é um produto que a gente precisa testar, tipo assim, com frequência para saber se ele não vai ressecar a pele. Se vai dar certo com a base de verdade o dia inteiro. Mas essas cinco horas que eu estou utilizando, aprovadíssimo. Gostei da cor também. Eu acho que deu uma leve iluminada embaixo do meu olho. E eu gosto disso. A maioria das pessoas não usa baking, né? Todos os dias. Eu acabo utilizando para baixo do olho. Mas eu acho que vai dar muito certo também se você não quiser baking. Se você quiser só aplicar assim, ó. De leve pelo roxo. Vai ser bonitinho para deixar o seu rosto mate. E eu senti que ele deu uma... Deu um blur no meu rosto. Eu gosto disso. Próximo produtinho que a gente testou. Eu vou falar, gente. Do batom e do lápis de boca. Eu gostei. Gente, as embalagens... Embalagens de milhões, tá? Muito, muito bonitas. O batom ele é pesado. Desde a hora que eu apliquei, ele ainda está na minha boca. Eu já bebi água, já bebi meu chá gelado. E ainda assim, ele está aqui. É um batom mate. Assim, ele não é dos mais... Eu já tenho a boca seca. É difícil de falar. Eu não vou dizer que ele é dos mais secos. Mas não é dos mais hidratantes. Mas é um batom mate. O que você vai esperar? Ele vai deixar a boca seca. Porque, né? Essa é a intenção do batom mate. Mas os dois estão aprovados. Ó. O lápis também ficou bonito. Não tenho do que reclamar. O... O babado é que a gente precisa usar com mais frequência. E ver se ele vai ficar o dia inteiro. Se não vai. Mas, por enquanto, não tenho nada de negativo pra falar. E o último produto, que foi esse daqui. De fazer sardinhas. Que eu preciso dizer pra vocês. Ele funciona. Mas você precisa tirar o excesso do produto. O negócio é o seguinte. O problema é o aplicador. Tá? É o pincel. Porque é um pincel de delineador. Que ele tá... Que ele já tá... O cabelo, o pelinho do pincel, ele já tá estranho. Entendeu? Não tá aprovado pelo pincel. Mas o produto em si, ele parece que ele fica bastante no rosto. Trabalha rápido. Porque ele seca rápido também. Mas assim, olha. Na minha mão, eu já passei. Ele não sai. Então, por esse lado, ele é bom. E eu acho também que é uma cor boa. Pra fazer sardinhas. Ele não é muito laranja. Também não é muito neutro. E assim, é aquele conceito, né gente? Aqui na minha cara, a gente tá aquele conceito. Sardinhas, né? Pra você se jogar de... Se embrace. Ou o seu lado de sardinho. E por hoje é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. As unhas também são Shein. A Pico também é Shein. Tem vários vídeos aqui no canal testando maquiagem, lace, peruca, roupa, acessórios da Shein. Então, ó. Acabando esse vídeo, vai lá assistir. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Me deixa sugestões do que você quer que eu faça aqui. Que eu teste aqui da Shein e de outros sites. Eu quero muito saber. E também já deixa um like neste vídeo. Eu sou arroba Fontana no Instagram. E arroba It's Fontana no Twitter e no TikTok. Todos os produtos que eu utilizei aqui, eu vou estar utilizando eles com mais frequência. E eu volto aqui depois pra dizer pra vocês. Um beijo gigantesco. E até a próxima. Bye! E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí